A nossa política é a dissolução da PM e de todo esse aparato repressivo, inclusive da Guarda Civil Municipal. É preciso criar uma polícia municipal sobre o controle da população, uma polícia democrática, cujos comandantes estejam eleitos pela população e possam ser revogados. Se o comandante lá do bairro de Paraisópolis agiu contra a população, tem que ser destituído imediatamente pela população. As pessoas têm que ser pessoas de confiança do povo.